GRUVA DE ESCREMA FUGARITA E na hora do baile quem tá passando é um bode Se mexer com o canário Na hora do baile quem tá passando é um bode Se mexer com o canário Na hora do baile quem tá passando é um bode Se mexer Na hora do baile quem tá passando é um bode Se mexer com o canário Se mexer com o canário Corta, joga o braço E na hora do baile quem tá passando é um bode Se mexer com o canário Na hora do baile quem tá passando é um bode Se mexer com o canário Vem! Corta, corta, corta Corta, corta, corta Vem! 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 Popu gira Vem! Vem! Pa! Vem! Pongu gira O cara que bebe no gueto sofre precoce O cara que cobre a vela, não suborda qualquer vacinação É do cagoente ao apontador, do cisome ao conspirador Os caras puxam o tapete, a favela frita que nem peixe Cagoente na favela, a gente corta a língua Cagoente na favela, a gente corta a língua Cagoente na favela frita que nem peixe Joga a mão Brasil, sai do chão galé Cagoente na favela frita que nem peixe Cagoente na favela, a gente corta a língua Para de vacilar, para de vacilar, para de vacilar Para de vacilar, para de vacilar Para de vacilar, para de vacilar Brasil, cagoente na favela frita que nem peixe Cagoente na favela, a gente corta a língua O cara que bebe no gueto sofre precoce A favela joga a mão pra cima A favela joga a mão pra cima